Luiz cortando o cabelo da Cicarelli Ai meu Deus, nervoso Olha isso Ai meu Deus, eu tô em pânico Gente Eu também quero, mas eu vou cortar tudo Quem quer mais? Eu 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 vou cortar uma parte do meu cabelo Porque eu quero fazer chanel Não, mas faz coisa suada Não, só isso não Gente, eu vou fazer chanel Daqui Dá muita atenção Não, você tem que cortar muito suada Eu também quero, e deixa um pouco pra ela Deixa um pouco pra baixo Gente, agora vou fazer chanel É, deixa pra baixo Aqui gente, eu quero cortar também Calma aí, eu vou guardar Eu também quero Eles vão guardar pedaços do meu cabelo A gente só vai deixar aqui pra depois eu tô te mostrando Vai, Dê Ou não Volta mulher Volta muito bonita Vai raspar Calma, deve ser Se cortou muito Eu também quero Eu também quero Ai meu Deus Durante Vai logo Meu Deus Vocês estão cortando Tô machucando? Não, cuidado Cuidado Filha, você vai raspar? É tudo cabelo Vai você, irmão Eu não vou cortar muito porque eu sou legal Corta esse fio perdido Agora eu vou cortar chanel Ó, tá filmando? Tá Ai, desculpa Não filma direito, vá Segura, segura 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 Ai meu Deus, eu deixei do chão Tudo bem? Tudo bem Pega meu chanel Tá, eu filmo Tente pegar o meu chão Ficou muito lindo Ficou fofinho Ficou, né? Vai ficar mais bonito quando eu corto a chanel Uh, fica lindo Esse cara é de sua caraca E alguém ainda tá devido a ele ou? Eu tô Ai, calma, calma Tá bom, assim Tá fofo Eu quero fazer chanel Ó, minha mãe falou que vai me deserdar Calma Eu preciso filmar Já tem dois minutos Gente, eu quero fazer chanel Daqui Ai, tô bonitinho assim Tô muito bonitinho Só que tá meio, tá meio todo É, faz uma franjinha, né? Calma É, raspa tudo e deixa uma franja, tá ligado? Faz uma franja Calma, aí eu faço Gente, eu sou a cabelaria A Bárbara descobriu o seu Ficou muito bom, assim Eu já sei como eu vou fazer Nossa, eu não me cortei Assim, gente, é repicado É repicado, meu É repicado, sim Não, não, não faz Bárbara, eu tô filmando Isso é repicado Eu não fiz nada Não foi minha Rascando O momento Não chora Pode passar no rosto Se quiser a toalha, ó Cicarele raspando o cabelo Ah, então Você não tem que dar Hoje é dia 24 de abril de 2009 A Bárbara é muito neve Não, você tem que saber o dia, né? O que perigo é ela gostar e raspar sempre, né? Pois é Os últimos pedaços O que? Se tem problema, vou ficar caresta É, rai E a dor Não entendi A Bá é muito boa Vê pela com cera o cabelo Ah, é, vamos lá da pela com cera Nem vai doer mesmo Tem bem mais do que na perna, né? Ai, mal Olha que delícia